Chegou o grande momento, o dia da sua prova. Ai meu Deus, o que eu faço agora? Fica tranquilo que eu vou te mostrar. Assim que você sair do seu local de prova, faz o upload dela pra gente. Deixa eu te mostrar como é que você vai fazer isso. Abre o seu aplicativo Plantão de Recursos, já baixou né? Digita o nome da instituição que você deseja encontrar e clica naquela setinha do lado da estrela, tá vendo? E em seguida, manda pra gente as fotos do seu caderno de prova. Isso é importante porque a gente precisa desses arquivos pra cadastrar a prova no sistema. Isso é importante porque o quanto antes você mandar pra gente, mais rápido a gente coloca essas questões no nosso sistema e claro, divulga os comentários pra você. E só mais um detalhe. Algumas instituições divulgam os seus gabaritos na área restrita do aluno, só você vai ter o acesso. Então posso te pedir uma coisa? Quando você tiver acesso a esse gabarito, manda pra gente também. Faz o upload dele pra gente. Combinado isso aqui? E como é que eu vou saber quando os comentários vão estar liberados pra mim? Muito simples também. No momento em que você clicar no nome da instituição, você vai encontrar um painel de avisos com os horários previstos pra gente liberar os comentários pra você. Agora a parte mais importante da nossa conversa. A solicitação de recursos. Como é que isso aqui vai funcionar? Ainda dentro da tela daquela instituição que você pesquisou, você clica lá em cima em cartão de resposta pra ter acesso a todas as questões. Você consegue dizer se concorda ou se discorda do gabarito da banca. Ou seja, se você acha que não cabe recurso ou que cabe recurso. Em seguida, manda a sua justificativa. Manda o que você pensou pra gente analisar. Porque a partir da sua justificativa, a gente vai elaborar o nosso comentário pra você. Passado o prazo pra você mandar suas justificativas pra gente, a nossa equipe elabora os comentários que vão ficar disponibilizados pra você. Se a questão couber recurso, copia o que a gente escreveu e usa como base pra você solicitar o recurso pra sua instituição. Bom, se você favoritou aquele concurso, você vai ser notificado quando a banca disponibilizar o gabarito pós-recurso. E um último aviso importante. Algumas instituições só divulgam esse gabarito pós-recurso na área restrita do candidato. Ou seja, só você vai ter acesso a ele. Nesses casos, pra gente ter acesso a esse gabarito, a gente precisa que você faça o upload dele pra gente. Gostou, né? É aquilo que você já sabe. O MediGrupo tá com você até o final.